E aí Saudações gente bonita Um inscrito De verdade faz Inscritos já tinham dado a dica De folha de manga pra Asma E eu vou fazer isso Vou pegar uma folha de manga e fazer um chá Mas não é sobre isso que eu vou falar não Meu interesse aqui agora é outro É explicar Por que Os Estados Unidos Estão condenados Como é que eles estarão né Já estão, já era Olha essa notícia Essa notícia que diz que os Estados Unidos Vão impor uma tarifa de 100% Para os produtos, carros elétricos chineses Mostra o fracasso Incontestável do liberalismo Certo Uma premissa Olha o livre mercado Se regula Regula porcaria nenhuma Regula porcaria nenhuma Certo Não regula porcaria nenhuma E outra coisa Vai dar duas coisas A primeira Que um dos alicerces da globalização Foi pro saco A globalização já era E a segunda É que isso não vai adiantar nada Deixa eu explicar pra vocês Como vocês viram O gênio O gênio que comanda A política americana Foi importar aí De 100% Para fabricantes de veículos Elétricos chineses Especificamente A biardir Para cunhar Reindustrializar O Cinturão da ferrugem Aquela região que corresponde Aos grandes Grandes lagos E ao nordeste Dos Estados Unidos E com isso Garantir empregos Bom Basicamente O que é que vai acontecer Eles vão fracassar Miserávelmente Mas por que Que eles vão fracassar Mestre Leida Gente Vocês estão vendo Esse Essa mini horta aqui Tem gergelim Manga Jabuticaba Mexerica Ali tem laranja Temos também Um pé de Fujão guandu E em volta Várias outras plantas Várias plantas Isso aqui Sem falar aqui Tem essa florzinha roxa Tem uma mata em volta Mata grande Com muitas espécies Por que que eu estou mostrando isso? Porque Essas plantas aqui São essencialmente Dicotiledônias Dicotiledônias Normalmente São polinizadas Por animais Evoluíram Ao longo de Milhões Dezenas de milhões Quase centenas de milhões De anos De coevolução Desde mais ou menos A época dos dinossauros Dicotiledônias E insetos Insetos polinizadores Então ela entrou lá Então ela entrou lá O pólen caiu nas costas delas Ela vai entrar em outra flor E vai polinizar Assim que funciona Mas não adianta eu plantar Só essa árvore E falar Bom, agora eu tenho como alimentar As abelhas E produzir mel É isso que o Partido Democrata Está tentando fazer Deixa eu explicar com calma Então gente O mapa dos Estados Unidos É mais ou menos esse Eu poderia fazer uma coisa melhor Mas Eu esqueci de trazer a borracha Então considerando isso Até que não está tão ruim não Para explicar para vocês O que está acontecendo Quando os Estados Unidos Se industrializaram Foram um dos primeiros Países do mundo A se industrializar Logo depois da Inglaterra E da Bélgica Eles aproveitaram As vastas reservas De carvão mineral Dos Montes Apalach E o nordeste Dos Estados Unidos Essa área entre Boston E Washington Foi a primeira região industrial Dos Estados Unidos Chamada Primeira Revolução Industrial Nos Estados Unidos Principalmente em indústria têxtil Porque tinha A matéria-prima A indústria têxtil Você precisa de Algodão A Inglaterra fez isso com lã Os Estados Unidos com algodão Nessa região aqui Nessa região aqui O sul Produzeu algodão Nordeste industrializava Isso foi até Período 1780 1870 Mais ou menos Aí começa a segunda Revolução Industrial Aproveitando as grandes Reservas de carvão mineral Dos Apalach Mais uma vez E reservas de ferro Que existiam na região Do estado de Michigan Foi a época Da indústria Metal-mecânica Indústria elétrica Então foi nesse período Que Chicago Se tornou um grande Centro da indústria alimentícia Detroit Da indústria automobilística Além de Pittsburgh Teve Cincinnati Teve Cleveland Um punhado de cidades aqui Então juntos O Nordeste Dos Estados Unidos Por que que eu coloquei Esse asterisco Porque os Estados Unidos Era para ir só até aqui Eles se tornaram Independentes Porque queria roubar A terra dos indígenas E os britânicos Não aceitaram Aí eles declararam independência Para poder Fazer o que os israelenses Estão fazendo com os palestinos Só que com os indígenas Então De toda forma Na primeira e segunda Revolução industrial Período 1780 1970 Período de mais ou menos 200 anos A região mais industrializada Do país Era isso aqui O Manufacturing Belt Nordeste Dos Estados Unidos E região dos Grandes Lagos Só que aí Nós já explicamos Que o próprio governo americano Como não tinha como Derrotar a classe Operária E estava com medo Dos movimentos Que realmente Fazem efeitos De luta de classes Por exemplo Os Panteras Negras Eles fizeram duas coisas Criaram os identitaristas Os woke identitaristas Na Universidade de Colômbia Depois Princeton, Yale Stanford Spamou para as universidades Americanas E depois para o mundo O woke identitarismo Substituir a luta Pelo orgulho Certo? O orgulho é inócuo Indejaram receita Para empresas Para empresas Que vendem Para o público gay Para artistas Que vendem Para o público gay Para o público preto Para o público hispânico Então gera lucro Horrores E não causa Luta de classes Então o woke identitarismo Foi criado para isso Mas só isso não bastava Era necessário destruir O poder da classe operária Qual que é a melhor maneira De fazer isso? Destruindo a classe operária Começaram a pegar As indústrias do Rust Belt E transferir Para o norte do México Essa região aqui Das maquilhadoras E também Para o sudeste da China Então Se vocês olharem Aquele Deixa eu mostrar aqui Para vocês Meu merchandising Gente Porque eu não sou monetizado E O que eu estou fazendo aqui Para o senhor Wagner É um favor Isso não é remunerado Essa terra não é minha Esses peixes não são meus Essas galinhas não são minhas O gadinho não é meu Então Tem que fazer meu marchão Agora vamos Dar uma olhada Nisso aqui Que eu vou mostrar para vocês Primeiro Repare a quantidade De pessoas Que trabalhavam na indústria Em 2000 E hoje No ano 2000 17 milhões e 200 mil Pessoas trabalhavam na indústria Nos Estados Unidos Hoje Esse número é menos de 13 milhões Se a gente voltar Passa para 1980 O número ia ser de 25 milhões Quer dizer O empenho industrial Dos Estados Unidos Foi destruído Foi transferido Para Como eu disse Norte do México Sudeste da China Pior Apesar da população Dos Estados Unidos Hoje Ser 50 Mais de 50 milhões Superior do que era em 2000 2000 a população Era 282 milhões Hoje é 336 milhões Isso é muito 50% do que era em 1980 1980 era 226 milhões Hoje é 336 milhões Repare que a quantidade De trabalhadores na indústria Só caiu, 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 caiu Porque o processo de desindustrialização Foi proposital A única maneira de derrotar a classe operária Era destruir a classe operária Se dedicando às finanças Aos serviços Aos setores não produtivos Parasitas da economia E transferindo as indústrias Para o norte do México E Ásia É óbvio que isso deu muito errado Evidentemente Isso deu muito errado Porque hoje Os Estados Unidos Estão tentando Se reindustrializar Mas como? Se eles não tem infraestrutura Explica pra mim E não é só infraestrutura Que os Estados Unidos Não tem não Porque quem vai investir Em iniciativa privada Vai investir em infraestrutura Gasta muito dinheiro Dá um retorno baixo E demorado Nunca Quem tem que investir Nisso é o Estado Se o Estado não investe Ninguém investe Mais do que isso Não tem energia elétrica Não tem gás Não tem água Não tem nada Que serve pra Quer dizer O que esse povo acha Que é necessário Que a rede De ferrovias Construída em 1950 Que de lá pra cá Caiu quase 100 mil quilômetros Vai funcionar em 2024 Com a velocidade Que se exige hoje Nunca gente Não vai funcionar Certo? Mais do que isso Como eu disse Com o exemplo Da arvorezinha E das flores lá atrás Não adianta você montar Eu quero montar Umas fábricas De carro elétrico O camarada Você precisa de cluster Onde vão ficar Os fornecedores Quem vai trabalhar Os Estados Unidos Lembra-se O ensino é pago A pessoa realmente Vai gastar com educação Pra trabalhar Um serviço mal pago Mal remunerado Da indústria Você acha mesmo Que você vai pagar O horror Que é a faculdade Nos Estados Unidos Pra conseguir Um serviço mal pago Da indústria De verdade Os Estados Unidos Acham isso Não vai acontecer Eles não tem Mão de obra Eles não tem Infraestrutura Eles não tem Tecnologias Não tem engenharias Não tem gente Capaz de administrar Chão de fábrica Por mais de 40 anos Os grandes Economistas De administradores De empresas De Harvard Só sabem trabalhar Com balanço São aquilo Que o Nacif Chama de cabeça De planilha Eles não sabem Trabalhar no chão De fábrica Mas Sabe a realidade A realidade Que se impõe Eles não sabem Eles não conhecem mais Ou eles acham Que dá pra operar Uma fábrica Usando Excel Por favor Né gente Então a verdade É que já era Não vai funcionar Eles não vão conseguir Se reindustrializar Não na velocidade Que eles precisam Talvez em uma Duas gerações Ou seja 25, 50 anos Mas daqui 50 anos Aqui 25 anos Aqui 5 anos Será uma novidade Muito grande Se os Estados Unidos Ainda existirem Correto Seria uma novidade Muito grande Se eles ainda existirem Não é simples Assim Desindustrializar É até fácil Basta vir um Fernando Henrique Cardoso Com sua lei Candir Pra beneficiar o agronegócio E os setores atrasados Da economia Correto Basta vir isso Basta vir isenção fiscal Tem muito jeito Pergunta pro Temer Pergunta Vamos dar nome Aos bois A gente tem que Acostumar a fazer isso Temer MDB de São Paulo Jair Messias Bolsonaro PL do Rio de Janeiro Fernando Henrique Cardoso PSDB de São Paulo Pergunta pra esses Traidores miseráveis O tanto que é fácil Desindustrializar Um país Agora Pergunta Pra Getúlio Vargas Pergunta Pra Juscelino Kubitschek Como é difícil Industrializar Um país Vale pro Brasil Vale pros Estados Unidos Também Então sem essa De se reindustrializar Não no prazo De uma geração Ou de duas Enquanto isso A China tá correndo E a Índia Tá o cangote Cangote Dos Estados Unidos Já tá sentindo O calor Do queixo Da Índia Chegando perto Então não é Que eles tem que Se preocupar Com a China Não Pra China Eles já perderam Eles tem que Se preocupar Com a Índia E eles vão perder Pra Paris Também Então Essa conversa Dos democratas Vamos reindustrializar Não vão Não vão Capitalismo financeiro Não quer saber De indústria Eles destruíram A infraestrutura A capacidade De mão de obra De tecnologia De engenharia Dos Estados Unidos Não vão reindustrializar O país Já era Perdeu Certo Como diz Acho que foi Manuel Bandeira Ou foi Manuel Bandeira Ou Carlos Drummond de Andrade Num poema Chamado Pneumotórax Quando o cara Diante Da notícia De uma tuberculose Avançada Pergunta o que fazer E o médico Responde Só resta Dançar um tango Argentino É o que resta Para os Estados Unidos Dançar um tango Ainda bem Tchau Já foram E eu também fui Fiquem vocês bem Os Estados Unidos Bom Colham o que plantaram Tchau 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 Amém.